Vamos aqui em frente, trazendo agora pra vocês os assuntos internacionais. Tem questões do Oriente Médio, tem todas as questões também envolvendo a Igreja Católica, o Papa, e passando aqui pela nossa Avenida Paulista, hein? Solzinho aqui na Paulista. Priscilia Asbeck aparecendo comigo já aqui no telão, pra contar que o Papa Francisco chegou hoje à Indonésia, porque é o início da viagem, que é a viagem mais longa do papado, do Papa Francisco, que terá mais paradas na Ásia e na Oceania. Nos conte, por favor, Asbeck, o Papa já falou alguma coisa, encontrou a imprensa, nos diga, por favor. Oi, Elisa, bom dia, bom dia a todos que nos acompanham. O Papa, lembrando, tem 87 anos, ele que, inclusive, tem dificuldade pra se locomover, ou ele anda de cadeira de rodas, ou ele anda bem lentamente, acompanhado de uma bengala, e vai fazer essa que é a viagem mais longa do seu papado. Vão ser 30 mil quilômetros, uma viagem de 12 dias. Ele desembarcou hoje em Jakarta, na Indonésia, foi recebido por uma pequena cerimônia religiosa, e ele vai passar por essa viagem por alguns lugares como Papua-Nova Guiné, Timor-Leste e Singapura. São mais de, como eu disse, 30 mil quilômetros, então, a viagem mais longa desde o início do papado de Francisco, em 2013. No cronograma, tem na agenda previsto uma fala com líderes políticos da Indonésia na quarta-feira, e também ele vai participar de uma reunião interreligiosa na mesquita de Istikol, em Jakarta, que tem uma característica, inclusive, peculiar e muito curiosa, Elisa. Em 1961, o fundador da República da Indonésia escolheu construir essa mesquita em frente à Igreja de Nossa Senhora da Assunção. E aí, o atual presidente, o Joko Widodo, vai fazer uma inauguração de um túnel que vai ligar essa mesquita a essa igreja para simbolizar a comunhão entre as religiões, que é, inclusive, um dos temas que o Papa Francisco deve defender durante essa viagem, então, pela Ásia. O Papa Francisco, ele deve falar sobre o diálogo com o islamismo, até porque a Indonésia é um dos países mais... é o país de maioria muçulmana mais populoso do mundo, tem 280 milhões de habitantes e tem só 3% de católicos no país. Então, o Papa Francisco, inclusive, fez um esforço de nomear um cardeal na Indonésia, também nesses outros países pelos quais ele vai passar. E aí, ele vai falar sobre esse diálogo entre as religiões, o diálogo entre a Igreja Católica e também o islamismo, e ele também vai falar sobre outros temas que são caros a ele, como, por exemplo, a desigualdade social, como o combate à injustiça social, também as mudanças climáticas e a importância dos países do sul global na geopolítica. Hoje, o Papa, que a gente sabe que tem falado bastante sobre alguns dos assuntos geopolíticos que estão em destaque hoje, tem falado bastante sobre a crise, por exemplo, dos refugiados, é um outro tema que ele deve destacar durante essa viagem. Ele, inclusive, nessa passagem por Jakarta, ele já se encontrou com algumas associações, tanto da Igreja Católica quanto as suas associações de refugiados, para falar sobre esses temas. Então, é uma viagem que também tem esse cunho político e uma tentativa também da Igreja Católica de aumentar o seu número de fiéis em alguns países em que o islamismo está crescendo bastante. Então, também tem esse viés durante essa viagem que o Papa Francisco, então, faz pela Ásia. E que a gente vai acompanhar, claro, todos os passos aí do Papa Francisco, que com seus 87 anos vai fazer a viagem mais longa do seu papado. Volto com você, Elisa. Priscila e Asbeck, hein? Agora fomos surpreendidos com toda essa disposição do Papa, que tem um cuidado de saúde já há algum tempo, já deixou de celebrar missas, missas importantes até, coisa de Natal e tudo mais, justamente por causa da saúde, vai fazer agora essa viagem super longa. E, Asbeck, bom trabalho para você aí na Europa. Estamos aqui ao vivo, 10 horas e 57 minutos. E aí E aí E aí